Oi pessoal, gente, eu já dei banho numa, hoje vou mostrar pra vocês os cuidados que eu dou pra essa princesinha. Você tá prestando atenção? Então, já dei banho nela, já dei banho, um dia eu vou assim mostrar como é que eu dou banho nela, tá? Aí já dei o banho, coloquei a fraldinha, né mãe? Porque ela faz xixi, por isso, rápido assim, começou a mexer lá na cama toda. Você tá olhando pra câmera? Tá? É? Então, é basicamente isso, dou banhozinho, boto ela aqui na cama, ela gosta de brincar, já passei essa. Eu uso essa pomadinha aqui, ó gente, muito boa. Vou ver se dá pra vocês verem aqui. Muito boa, minha luz não tá boa, gente, não tá legal minha luz. Não sei se dá pra ver direito. Tá vendo? Baratinha, compro lá na farmácia do trabalhador. Tá? Não é nada muito caro. Baratíssima essa pomada e muito boa. Eu não uso sempre, em cada troca não. Eu só uso geralmente, tipo, uma, ela não tem assadura nenhuma, não deu alergia a fralda nenhuma. Né? Então, assim, eu procuro comprar um produto bom. Né? Ela é barata e é excelente. E eu uso uma vez, uma vez só, ao dia. Geralmente, eu faço um banho e as outras trocas eu não uso mais. E ela fica de boa. Tranquilo, você tá falando? O que você tá falando, mamãe? Você tá conversando? É? Tô com o cabelo molhado? Assim, em casa, eu gosto de usar essa colôniazinha aqui, mas eu uso... Hã? O que você tá fazendo? Você soltou pum? Por quê? Soltou pum? Solta! Solta! Eu geralmente uso em casa essa colôniazinha aqui. Gente, tá muito ruim, mas acho que dá pra ver. Porque eu tô filmando com a câmera do notebook. Tá vendo? É uma amiga que me indicou a hora do sono. Eu dou banhozinho agora à tarde. Agora é mais ou menos duas horas da tarde. Eu dou banhozinho. Saúde, mamãe. Saúde. Dou banhozinho nela. E passo esse perfuminho, essa colôniazinha. Tá vendo? Ela já tem seis meses. Pode usar a colônia, não tem problema, não. E diz que ela é testado dermatologicamente, pra pele de bebês mesmo. É, basicamente isso aqui. Passo. Diz que tem essências assim, não sei lá. O que é que acalma o bebê. E agora tá de latimão sonega. Né, filha? Né? Aí eu passo. Já coloquei a fraldinha. Eu passo. Geralmente é pra passar. Eu não passo muito no corpinho, não. Passo assim, bem superficial. Assim, tá? Eu gosto de passar na roupa. Mas como eu não coloquei a roupinha dela ainda... Né? Vamos. Você tá conversando o quê? Fala oi, pessoal. Vem cá. Mamãe deu um beijo. DUM 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 DUM. Deixa eu pegar. Deu, Júnior? Pudia linda! Eu amo você! Mamãe te ama! Eu sabia que você é a banguela mais linda do seu menino. Não tem uma banguela mais linda que você. Cadê a banguela? Onde é o neném? É a lindona? É a gatona? É a muda mãe? Eita, me deu bom você! E essa barriga? E essa barriga? Peraí, deixa a mamãe passar um... Gente, e ela aprendeu a fazer isso, ó. Faz aí. Deixa eu ver. Gente, eu passo também esse hidratantezinho aqui, ó. Também da Johnson. Gente, não ganho nada pra fazer isso aqui, não, viu? É porque eu realmente gosto dos produtos. E você virou. Aí, assim, eu passo um pouquinho só, assim, tá vendo? Um pouquinho, assim. Vamos? E dou uma massagem nela. Vem, assim, assim. Pode? Distência. Aí, vamos dar uma massagem? Dá uma massagenzinha assim na barriga. Um sentido horário, né, mãe? Tá de cocô, né, filha? Passa umas perninhas, se ela gosta. Se gosta da massagem. Aí, passa mais um pouquinho. Aqui, mãe. Aqui, mamãe. Mamãe. Uma massagenzinha pra relaxar, né, filha? Né? Minha filhinha gosta desse carinho, né, mamãe? Achei assim. E aí, gente? Ih, não quer mãe, não? Não? Tá bom. Vamos pra roupinha. Vou colocar esse bórezinho azul. Esse bórezinho. Eu comprei, assim, a primeira vez que ela usa. Já é um número grande. Eu comprei na Kikibaby. É uma loja que eu gosto muito de comprar as roupinhas, assim, de dia a dia lá. Vamos, filha. Vou colocar o bórezinho. Ela não gosta dessa parte. Aqui, dá o braço pra mamãe. Eu achei que minha filha tava com sono. Não, não, filha. Não, não. O outro bracinho, volte. Aqui. Dá o bracinho pra mamãe. Aqui, filha. Já tá acabando. Aqui, ó. Pronto, pronto. Gente, já é o EG que ela usa o Instagram. Ela tem seis meses, mas eu tenho roupinha de um ano que ela já mexe. Ela é grande. Olha, filha. Minha filhinha é grande, graças a Deus. Tá bonita, né? Gente, eu sou muito baixinha. Vamos colocar? Vamos ver. Conversa, conversa com o pessoal aí. Vamos ver. É? Vamos pentear o cabelo? Vamos sentar, pentear o cabelo? Fala oi, pessoal. Oi. Já tô vestidinha. É? Fala, tudo bom? Eu sou a Baby Luma. É? É? Fala com eles, fala. Fala oi, pessoal. Vocês gostam das historinhas de uma? Opa. Opa. Gosta? É? É? Fala oi? Pois é, gente. Ai, deixa eu arrumar. Ai, mamãe. É? Pois é, gente. Assim, basicamente é isso que eu faço com o Miminha, né? A rotina, assim, da tarde. Né? Tomo banhozinho. Ela já mamou. Tomo banhozinho, né? Mamãe, já comeu a papinha, é? E ela vai tirar uma soneca agora. Dou a chupetinha, que ela é apaixonada pela chupeta. Dou a chupetinha, ela vai tirar a sonequinha. Quando é mais tarde, acorda. Né? Mamãe, toma um chupinho. Come uma frutinha. É? É? É, meu amor? Então, assim, olha. Me sigam nas redes sociais, né? É... Baby Luma no Instagram. Podem me seguir lá. Tá? Tudo junto. Baby Luma minúsculo. E, assim... Se inscrevam no canal. Dê um joinha, tá? Deixem os comentários de vocês, tá bom? E também tem o blog, Baby Luma. Então, muitos comentários eu recebo por lá. Vocês podem entrar lá no blog e mandar comentar, perguntar alguma coisa, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.